Vai! Vai! Vem até no azul que tá no frevo Que azul é a cor Da alegria ao cavalo Mantenha que sem relevo Da louca de Olinda Pra Bahia Quando a estrela brilhar Na cabeleira E o calor que acordar Na beira-mar Pedir na missão Da goiandeira Com a lua no parque pra cheirar No começo da guitarra Baiana Ou das flores da cauda Do avó São seu barco-aré E seu barco-riste Na luz espirante E seu barco-riste E seu barco-riste Vem até no azul que tá no frevo Que azul é a cor Da alegria ao cavalo Mantenha que sem relevo Da louca de Olinda Pra Bahia Vem até no azul que tá no frevo Que azul é a cor Da alegria ao cavalo Mantenha que sem relevo Da louca de Olinda Pra Bahia Vem até no azul que tá no frevo Que azul é a cor Da alegria ao cavalo Mantenha que sem relevo Da louca de Olinda Pra Bahia Vem até no azul que tá no frevo Que azul é a cor Da alegria ao cavalo Mantenha que sem relevo Da louca de Olinda Da noró Da noró Vem até no azul que tá no fevo Que azul é o cavalo 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 Legenda por Sônia Ruberti